Seu sorriso é tão resplandecente que deixa o meu coração alegre Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia que eu te reencontrei me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber mas o meu coração se amarrou em você Precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita por um universo de esperança Me dê a mão, a magia nos espera Vou te amar com toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão É a gente não pensa se afirmou Não é isso que você sente Me dê a mão para fugir desta terrível escuridão É uma irmã se afirmou É uma irmã se afirmou Me dê a mão, não é isso que eu vejo Desemt Nie Markt , essas ficam se afirmas Ibadia Obrigado.